Oi minhas lindas! Olha só, em clima de outono, pois é, eu já me adiantei aqui porque já tá friozinho esses dias e eu tô correndo aqui pra sair pra trabalhar, falei não, 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 eu vou parar tudo pra fazer pelo menos um dos olhos pra elas verem uma ideia de uma maquiagem de outono, que é uma maquiagem assim um pouquinho mais em tons terrosos você vai usar muito marrom, muito fumê, então a gente trabalhou aqui um preto, que nem parece preto porque a gente foi misturando com o cobre pra criar esse fumê, esse degradê, então eu espero que vocês entendam a estrutura é muito rapidinho, a pele tava pronta, tô na correria, mas olha, eu vou deixar o pessoal esperando especialmente pra fazer esse vídeo rapidinho pra vocês, prometo que a diquinha é rápida, é uma inspiração pra vocês usarem nos dias mais frios e o outono que está por vir, meninas, vamos lá! Vamos ao que interessa! Olha, já com um primer pra sombras na pálpebra móvel, a gente vai aplicar essa sombra aqui do Dudamolinos, ela chama Kiprus então a gente vai aplicando, ó, gente, exatamente na pálpebra móvel e não mais que isso e quando tiver um cobre bem uniforme a gente vai começar a aplicar o preto com um pincel um pouco menor olha, assim, mais fininho na lateral mas é bem macio a gente vai aplicar uma sombra preta que é essa daqui que tem uns brilhinhos do Boticário é da linha Intense ela é a cor 43, eu gosto muito dela ela não é a sombra mais pigmentada do mundo mas esses brilhinhos compõem bem o look, ó acho que dá uma enriquecida, assim, na proposta e a gente vai aplicar, ó, bem aqui na raiz dos cílios bem no cantinho ó, ficou pretinho? aí começa a trazer por cima, ó onde acabou o cobre a gente vai aplicando esse preto aquele mesmo vai ver ficou pretinho? agora você pega o mesmo pincel da sombra cobre ó e você vai esfumando isso tudo vai dar uma clareada no preto uma suavizada nessas linhas mas vai continuar escurinho pra gente ter um degradê do esfumado olha só então é essa a ideia você não vai deixar um preto pretão até por isso que eu escolhi essa sombra é só pra dar uma nuance mais escura você traz bem até o cantinho e agora com um pouquinho mais de sombra cobre a gente vai retocar o cantinho aqui, ó vai ficar bem brilhante e um pouquinho aqui nos cílios inferiores isso é mais fácil fazer com um pincel mais fininho, tá gente? mas eu tô aqui me virando com esse mesmo porque na hora da correria vai assim mesmo e agora um pouquinho mais de preto aqui na linha dos cílios inferiores gente, a ideia da sombra nunca é passar muito logo de cara porque às vezes dá uma manchada então os retoques que vão dar um acabamento melhor não precisa se desesperar e passar um montão de sombra no pincel você vai aos poucos que eu acho que tem um resultado melhor agora um risco de delineador vocês podem ver nesse olho que eu nem trouxe ele muito grosso aqui no canto a gente quer uma coisa que comece quando os cílios começam e ele vai levantando vai engordando um pouquinho mais pro final e nem tá tão puxado bom, clareei um pouco aqui pra vocês enxergarem melhor então é um delineador um pouquinho mais clássico e agora meninas se você tem um olho muito pequenininho recomendo que você use um lápis bege mas pra quem tem olhão que nem eu vamos passar uma linha de lápis preto na linha d'água aqui ó rente aos cílios inferiores e um pouquinho aqui ó na linha d'água superior pra gente conservar fazer ele durar mais eu já tava com um pouquinho de máscara de cílios mas eu vou dar uma retocada porque às vezes cai uma sombra ou outra e aí os cílios ficam mais clarinhos e aqui embaixo também aí no final meninas eu gosto de dar uma clareada com um pouquinho de corretivo aqui ó eu tô usando o que sobrou no pincel que eu acho que acaba levantando o olhar pra quem tem pouco espaço entre o olho e a sobrancelha isso também dá uma ilusão de que essa sobrancelha é mais levantada fica bem legal dá uma leve clareada aqui nunca com sombra branca gente, acho que o branco pesa você pode usar um tom perolado um tom próximo à cor da sua pele ou mesmo o seu corretivo e aí gente, finalizei a pele com o blush Dusty Rose da NYX que eu gosto, é um tomzinho um pouco mais sóbrio e passei o batom também da NYX esse daqui que ele tem esse tom também mais acobreado ele é a corátula 537 então a gente tem uma maquiagem mais de outono com tons mais terrosos eu gosto muito fica bom também pras loiras nas negras também fica legal tudo em tons de cobre, gente você consegue trabalhar quando ele tem um pouquinho mais de textura um pouquinho mais de brilho é fácil trabalhar em vários tipos de pele várias cores de pele então é algo legal pra você explorar em casa e eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia desculpa, tô na correria mas quis mesmo aproveitar essa oportunidade que eu tenho que trabalhar pra fazer esse vídeo pra vocês então foi na correria mas foi com o mesmo carinho dos outros um beijo grande e até a próxima e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto